Apoio valioso Sempre que perceber alguma forma de negatividade crescendo dentro de você, não olhe para ela como um fracasso, mas sim como um sinal que está lhe dizendo, acorde, largue a sua mente, esteja presente. Existe um romance de Aldous Huxley chamado A Ilha, escrito em seus últimos anos de vida quando ele ficou muito interessado nos ensinamentos espirituais. Conta a história de um homem que naufragou perto de uma ilha isolada do resto do mundo. Essa ilha era habitada por uma civilização especial. A coisa estranha sobre ela é que seus habitantes, diferentes do resto do mundo, eram sadios de verdade. A primeira coisa que o náufrago percebe são os papagaios multicoloridos empoleirados nas árvores, que davam a impressão de estar repetindo as palavras Atenção! Aqui e agora! Atenção! Aqui e agora! Adiante descobrimos que os habitantes da ilha ensinaram essas palavras aos papagaios para que fossem sempre lembrados para ficar presentes. Portanto, sempre que sentir a negatividade crescendo dentro de você, causado ou não por um fator externo, um pensamento ou mesmo nada em particular, olhe para ela como se fosse uma voz dizendo Atenção! Aqui e agora! Acorde! Até mesmo a mais leve irritação é significativa E precisa ser conhecida e observada Do contrário, haverá um aumento cumulativo de reações não observadas Como afirmei anteriormente, você pode descartá-la assim que perceber que não quer ter esse campo de energia no seu interior e que ele não tem nenhum objetivo Mas certifique-se de que você se livrou completamente dela Se não conseguir simplesmente, aceite que ela está ali e concentre a sua atenção no sentimento Uma alternativa para descartar uma reação negativa é fazê-la desaparecer ou imaginar a si mesmo se tornando transparente para a causa externa da reação Recomendo que você pratique primeiro com as coisas do dia a dia Vamos dizer que você esteja em casa e de repente, vindo da rua, começa a soar um alarme insistente de carro Surge uma irritação Qual é o motivo dessa irritação? Nenhum até aqui Por que você a criou? Você não a criou Quem criou foi a mente Ela teve uma reação totalmente automática Totalmente inconsciente Por que a mente a criou? Porque ela sustenta a crença inconsciente de que a resistência dela que você absorve como forma de negatividade ou infelicidade vai dissolver a condição indesejada Isso, naturalmente, é uma ilusão A resistência que ela cria Nesse caso, a irritação ou a raiva É muito mais desagradável do que a causa original que ela está tentando desfazer Tudo isso pode ser transformado em prática espiritual Sinta-se ficando transparente Sem a solidez de um corpo material Agora, permita que o barulho ou o que estiver causando a emoção negativa passe através de você Ele não está mais golpeando uma parede sólida dentro de você Como disse Pratique primeiro com as coisas simples O alarme do carro O choro de uma criança O barulho do tráfego Em vez de ter uma parede de resistência dentro de você Que é atingida de modo constante e doloroso pelas coisas que não deveriam estar acontecendo Deixe que tudo passe através de você A inconsciência cria o sofrimento A consciência transforma o sofrimento nela mesma São Paulo expressa esse princípio universal de uma forma linda Ao dizer Tudo é revelado ao ser exposto à luz E o que for exposto à própria luz Se torna a luz Assim como não se pode lutar contra a escuridão Não se pode lutar contra o sofrimento Tentar fazer isso Poderia gerar um conflito interior E um sofrimento adicional O observar o sofrimento já é o bastante Observá-lo implica aceitá-lo Como parte do que existe naquele momento O sofrimento Consiste na energia vital aprisionada Que se desprendeu do campo energético total E se fez temporariamente autônoma Através de um processo artificial De identificação com a mente Ela se volta para dentro de si mesma E se torna algo contrário à vida Como um animal tentando comer o próprio rabo Por que você acha que a nossa civilização Se tornou tão autodestrutiva? Acontece que as forças destrutivas da vida Ainda são energia vital Mesmo quando começamos a deixar de nos identificar E nos tornamos observadores O sofrimento ainda continua a agir por um tempo E vai tentar fazer com que voltemos a nos identificar com ele Embora não esteja mais recebendo a energia originada da nossa identificação com ele O sofrimento ainda tem sua força Como uma roda gigante que continua a girar Mesmo quando deixa de receber um impulso Nesse estágio O sofrimento pode ocasionar dores em diversas partes do corpo Mas elas não vão durar Esteja presente Fique consciente Vigie o seu espaço interior Você vai precisar estar presente e alerta Para ser capaz de observar o sofrimento de um modo direto E sentir a energia que emana dele Agindo assim O sofrimento não terá força para controlar o seu pensamento No momento em que o seu pensamento se alinha com o campo energético do sofrimento Você está se identificando com ele E de novo alimentando-o com os seus pensamentos Por exemplo Se a raiva é a vibração de energia que predomina no sofrimento E você alimenta esse sentimento Insistindo em pensar no que alguém fez para prejudicá-lo Ou o que você vai fazer em relação a essa pessoa É porque você já não está mais consciente E o sofrimento se tornou você Onde existe raiva Existe sempre um sofrimento oculto Quando você começa a entrar em um padrão mental negativo E a pensar como a sua vida é Horrorosa Isso quer dizer que o pensamento se alinhou com o sofrimento E que você passou a estar inconsciente e vulnerável a um ataque do sofrimento Utiliza a palavra inconsciência no presente contexto Para significar uma identificação com um padrão mental ou emocional Isso implica uma ausência completa do observador Manter-se em um estado de alerta consciente Destrói a ligação entre o sofrimento e o mecanismo do pensamento E aciona o processo de transformação É como se o sofrimento se tornasse o combustível Para a chamada da consciência Resultando em um brilho de mais intensidade Esse é o significado esotérico da antiga arte da alquimia A transformação do metal não precioso em ouro Do sofrimento em consciência A separação interior cicatriza E você se torna inteiro outra vez Cabe a você, então, não criar um sofrimento adicional Resumindo o processo Concentre a atenção no sentimento dentro de você Reconheça que é o sofrimento Aceite que ele esteja ali Não pense a respeito Não permita que o sentimento se transforme em pensamento Não julgue nem analise Não se identifique com o sentimento Esteja presente e observe O que está acontecendo dentro de você Perceba não só o sofrimento emocional Mas também a presença de alguém que observa O observador silencioso Esse é o poder do agora O poder da sua própria presença consciente Veja, então, o que acontece Em inúmeras mulheres O sofrimento manifesta-se em particular No período anterior ao fluxo menstrual Mais adiante comentarei as razões Pelas quais isso acontece No momento, o importante é que você seja capaz De estar alerta e presente Quando o sofrimento aparecer E de observar o sentimento Em vez de deixar dominar-se por ele Essas atitudes proporcionam uma oportunidade Para a mais poderosa das práticas espirituais E tornam possível Uma rápida transformação de todo o passado Quando você desperta espiritualmente Isso não significa que Esse é o fim dos desafios Eles não param A única diferença E é a grande diferença Você não transforma mais inconscientemente Os desafios da vida em infelicidade Todo o eu psicológico que você pensa que é Aquela sua identidade que é derivada de tudo O que é que sua mente se identifica Com seu passado O que aconteceu com você no passado O que você fez O que as pessoas fizeram com você O que alcançou Seus sucessos Seus fracassos Seus sofrimentos Vitórias e derrotas de seu passado Eles gradualmente Formam uma história na mente E a história é pensada em certos pensamentos Que se juntam como um pacote E assim depois que você cresce E se torna um adulto Isso se torna mais desenvolvido Essa imagem mental de quem você é E isso se torna quem você se sente Como uma pessoa Isso se torna a sua personalidade E é a base para o senso de identidade Da maioria das pessoas Isso é tudo o que elas conhecem E esse é o estado de consciência adormecido Então você está confinado a isso Em última análise Feito pela mente O senso de identidade Que consiste em um enredo Uma narrativa que você pensa E chama isso de minha vida Eu e minha vida E que existe no tempo É aqui que a dimensão do tempo Se torna muito importante Porque o eu e minha vida Sou eu A pessoa que sou agora Que está condicionada pelo meu passado Todas as coisas do passado Que compõem a pessoa que sou agora Então o futuro se torna importante Para este eu e minha vida Porque você pode olhar para o futuro Como um destino E uma fonte de uma possível realização maior Porque o estranho É o senso de identidade Que surge do passado Que consiste em um feixe De formas de pensamento recorrentes Mais formações emocionais Mental Entidade emocional Aquela entidade que você chama De mim e minha vida Passa muito tempo Se preocupando comigo E com minha vida E se considera problemático Ou você Carrega Você mesmo Como aquela entidade Você Como aquela pessoa Todo mundo aqui Carrega uma situação de vida Consigo mesmo Você carrega uma situação de vida Com você E todo mundo aqui Tem um certo conjunto De problemas Em sua situação de vida Sejam eles Relacionados Aos seus relacionamentos Sejam eles Relacionados A sua situação De saúde Sejam eles Relacionados A sua situação Financeira Sua situação De trabalho Qualquer uma Dessas áreas É raro Que você Esteja totalmente Livre De se perceber Como se estivesse Quase Sobrecarregado De problemas Muitas pessoas Têm uma visão De si mesmas De sua identidade Como um problema A ser resolvido Inconscientemente Elas não dizem Explicitamente Ah, eu sou um problema A ser resolvido Mas há uma Corrente Subjacente De pensamento Tácito Que sugere Que algo Não está certo Aqui Você olha Para os outros Principalmente No Instagram No Facebook E vê que eles Não parecem Ter esses problemas Então você Começa A se perguntar O que há De errado Com você Mesmo Ao andar Na rua Parece que Todos estão bem E você Se questiona Por que está Sempre com Essas coisas Acontecendo Então É claro Você começa A fingir Também Você não Sabe Que os outros Estão fingindo Mas Você está Fingindo Você começa A tirar Selfies Para postar No Instagram No Facebook E agora Com a tecnologia Não é ótimo Amplificar Essa imagem Mental E enviá-las Para o mundo Podemos Aprimorá-la Para que Pareça ótima Lá fora Mas quanto Mais Essa imagem Fica No seu Rosto Pior Você se Sente Por dentro O fato Interessante É que Todo mundo Carrega O fardo De sua Situação De vida Se é Um fardo Pesado Para você Nesse Momento Ou se É um fardo Relativamente Leve Pode Variar De pessoa Para pessoa Mas não Há Uma única Pessoa Que não Carrega Esse fardo De sua Situação De vida Seja ele Pesado Ou leve No momento Isso pode Mudar Se estiver Pesado Hoje Pode Não ser Mais pesado Amanhã Mas depois Será pesado Novamente Isso faz Parte Do senso De identidade Da pessoa É o que eu Chamo de Situação De vida O que sou Eu E minha História E sempre Existe Uma Sensação Subjacente De Eu não Sou O suficiente Ainda Não Cheguei Em última Análise Há uma Busca Por Uma Maior Realização Uma Busca Por uma Versão Melhor De si Mesmo Não Não Há nada De errado Em se Envolver Em Atividades Que o Ajudem A Aprender Uma Nova Habilidade Ou Adquirir Novos Conhecimentos Isso Gradualmente O torna Uma versão Melhor De si Mesmo Seja Adquirindo Mais Educação Aprimorando Uma Habilidade Aprendendo A dançar Ou seja O que For Tudo Bem Você pode Melhorar Si Mesmo Em qualquer Nível Sem dúvida Mas Em um Nível Mais Profundo Esse Sentimento De Insatisfação Ressurgerá Continuamente Não Importa O que Você Alcance Ou Conquiste Por um Tempo Pode Acontecer De uma Pessoa Se Sentir Totalmente Ela Mesma Como Se Tivesse Chegado Isso Pode Acontecer Quando Você Ganha Na Loteria Muitos Ganhadores Da Loteria Ficaram Mais Infelizes Depois De Ganhar Houve Apenas Um Momento De Euforia E Depois Uma Infelicidade Maior Há Essa Sensação Subjacente De Não Ser O Suficiente De Ainda Não Ter Alcançado E Você Nunca Chega Chega A Idade Da Aposentadoria E De Repente Você Percebe Que Sempre Esteve Esperando Para Começar A Viver É Uma Pena Que Você Sem Saber Sempre Tenha Vivido Pensando No Próximo Momento Ou Em Algum Momento No Futuro Um Dia Você Pensa Ah Um Dia Eu Vou Conseguir E No Final Das Contas Várias Vezes Você Pensa Que Conseguiu Mas Percebe Que A Sua Situação De Vida Novamente O Sabotou Você Faz O Seu Melhor Suas Melhores Intenções Você Deveria Fazer O Seu Melhor E Faz Mas Não Importa O Quão Boa Seja Sua Intenção O Quão Bem Focado Você Esteja O Quanto De Pensamento Positivo Você Tenha Os Desafios Vêm Um Após O Outro Eles Vêm Na Forma De Algum Tipo De Caos É Bom Lutar Pela Ordem Mas Não Importa Quão Bom Você Seja Em Trazer Ordem A Sua Vida Você Encontra Periodicamente A Erupção Da Desordem Seja Uma Doença Alguma Forma De Perda Ou Algum Grande Drama Em Seu Relacionamento A Grande Fonte De Desafio Em Sua Vida São Os Seres Humanos Olhando Para Sua Situação De Vida Você Percebe Onde Está Meu Sofrimento E De Onde Vem Minha Felicidade São As Outras Pessoas As As Vezes As Mesmas Pessoas Que O Fazem Feliz Por Um Tempo De Repente O Tornam Infeliz A Pessoa Por Quem Você Se Apaissona Hoje Pode Se Tornar A Pior Pessoa Que Você Já Conheceu Daqui A Cinco Anos No Tribunal Do Divórcio A Pior Pessoa Que Você Já Conheceu Então Todo Mundo Carrega Consigo Uma Situação De Vida E Há Um Certo Peso Nisso Se Você Está Totalmente Preso Em Sua Situação De Vida Você Pensa Sobre Isso Fala Sobre Isso Compulsivamente Você Pode Ficar Preso Nisso E Quanto Mais Preso Estiver Mais Insatisfeita Será Sua Vida Essa É Realmente A Dimensão Temporal Porque Você Como Pessoa Como Personalidade Tem Uma Situação De Vida Uma História Que Existe No Templo O Problema É Que Existe Uma Saída Uma Dimensão Da Consciência Onde Você Não Está Preso Nesse Nível Quase Poderíamos Dizer Que Você Pode Sair Daquele Trem Em Alta Velocidade Mas Não Fisicamente Não Com Seu Corpo Físico Há Uma Possibilidade De Transcender Um Senso De Identidade Que É Derivado Exclusivamente De Padrões Emocionais E Mentais Em Você É Isso Que A Pessoa Ou A Personalidade É Agora A Maioria Dos Humanos Nem Sabe Disso Mas Os Antigos Professores Apontaram Para Isso Usando Diferentes Sinais Buda Disse A Vida É Sofrimento Sobre o que Acabei De Falar Simplesmente Não Usei Esses Termos Mas Buda Disse Que A Vida É Sofrimento Mas Ele Também Disse Eu Ensino O Sofrimento E O Fim Do Sofrimento Quando Ele Disse Eu Ensino Sofrimento Ele Quis Dizer Que Mostrava Como Sofrimento Surge E Quando Ele Disse O Fim Do Sofrimento Ele Quis Dizer Que Mostrava Como Sofrimento Pode Acabar E Essa É Uma Declaração Adorável Eu Ensino O Sofrimento E O Fim Do Sofrimento Buda Fala Sobre A Possibilidade Do Fim Do Sofrimento Jesus Fala Sobre A Necessidade Da Possibilidade Do Que É Chamado De Salvação Em Outras Tradições Espirituais Outros Termos São Usados Como Despertar Ou Libertação Todos Apontaram Para Isso Usando Diferentes Sinais Diferentes Terminologias E Ainda Assim Muitos Poucos Humanos Perceberam O Que Estavam Falando Mesmo Os Cristãos A Maioria Não Sabe O Que É A Salvação Podem Pensar Que Uma Euforia Emocional Ou Uma Certa Crença É A Salvação Mas O Que Jesus Estava Apontando Era Muito Mais Profundo Do Que Isso Havia Uma Bela Verdade Escondida Lá E Eu Digo Escondida Porque Não É Muito Comum Ouvir A Profundidade Do Ensinamento Explicado Nas Igrejas Mas Se Pretende Apoiar Nosso Canal E Ajudar Na Geração Contínua De Conteúdo Para Você É Fácil Basta Visitar O Link Da Lojinha Na Descrição Sempre Que Precisar Comprar Algum Produto Com Esse Gesto Simples Você Estará Oferecendo Um Apoio Valioso Música